Fora, galera! Ó, hoje é autocensura, tá? Não é o Xandão, não. Eu me tomei autocensurando, porque eu vou trazer dois lordes, lordes do mercado, dois lordes de Wall Street, ou dois lordes da Faria Lima, pra papiar com vocês, e eu espero que vocês curtam. E, na verdade, eu torço para que eles curtam mais do que vocês, pra eles poderem voltar todas as semanas, tá? E ontem, eu até mandei pra eles um print aqui daquele velho livro que eu comentei ontem com vocês, Como Enriquecer. Não, não, não é livro do Pablo Marçal, não, nem do Primo Rico, tá? Esse livro é do Alan Greenspan e do Adrian Woldridge, que é simplesmente editor de política da The Economist, e doutor em História pela Universidade de Oxford, é autor de outros nove livros. O Alan Greenspan, não preciso explicar pra vocês, apesar de eu achar que a maioria que me acompanha hoje não operou na época deste presidente do Fed, na época não tinha internet, até tinha, mas ninguém usava ainda, como se usa hoje, e existe um indicador que era a espessura da pasta da mala, uma pasta de couro, que o Greenspan usava quando ia para as reuniões do funk. Quando a pasta estava magrinha, com poucos papéis lá dentro, imagina-se, ia vir uma decisão boa do funk. Quando a pasta vinha abarrotada, estufada, ia vir alguma decisão ruim do funk para a economia. Era o indicador pasta do Alan Greenspan. E eu mandei ontem esse print aqui para os nossos convidados, tá? E eu vou tomar liberdade de ler rapidamente aqui o último, o primeiro parágrafo, para, eu não sei se eles conseguiram ler, porque eu mandei pelo celular e às vezes a leitura fica ruim, mas é rápido, só para relembrar a todos vocês do porquê de eu ter trazido esses convidados para o Projeto 10%. Então vamos lá. Para fim de organização, três temas serão o foco deste livro, ou seja, Capitalismo na América. É um livro que se baseia aí na história do capitalismo na América, principalmente depois da Guerra de Secessão que terminou em 1865, tá? E a gente... Você pode gostar ou não gostar dos Estados Unidos. Você pode achar que eles são imperialistas ou não. Você pode ter suas reservas, você pode ser até comunista, você pode ser até qualquer outro ista, mas você não pode negar o sucesso dos Estados Unidos como nação, principalmente no lado econômico e no lado liberal, no lado de liberdade de empreender, liberdade e segurança de propriedade, de segurança de se expressar. Então, isso é algo indiscutível. Ninguém pode... Um país que saiu de uma guerra fraticida, de quatro anos, considerada a primeira guerra com armamentos modernos, né? Os primeiros couraçados foram lançados exatamente pelos Estados confederados e pelos Estados da União, que era o Merrimack e o Monitor, primeiros navios de madeiras, todos cobertos de placas de ferro, ou seja, os primeiros couraçados, rifles de repetição que facilitavam muito o carregamento e a cadência de tiro. Então, inclusive, foi a guerra que mais morreram americanos, mais do que a Segunda Guerra Mundial, pasmem. Então, um país que saiu completamente destruído, e que se tornou a potência hegemônica que é hoje, mas a potência é essa que começou a ser construída depois da Segunda... Depois da Guerra de Secessão, ao longo do final do século XIX, início do século XX, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, que eles não queriam participar, idem à Segunda Guerra Mundial e saíram extremamente fortalecidos e como potência hegemônica depois da Segunda Guerra Mundial, com o domínio da moeda dos mercados financeiros do mundo todo. Então, esse livro é a razão de eu trazer esses convidados que eu já vou apresentá-los a vocês. Então, vamos lá. Para fins de organização, três temas serão o foco deste livro. Produtividade, destruição criativa e política. A produtividade descreve a capacidade da sociedade de obter maior produção a partir de um dado insumo. coisa que a gente aqui está pastando há décadas, sem produtividade. A destruição criativa define o processo que promove o crescimento da produtividade. Aqui, os políticos se recusam à destruição criativa quando isso envolve, por exemplo, o desemprego de uma determinada classe operária que pode ser prejudicada porque uma determinada tecnologia veio para substituí-los. Imagina, se isso fosse verdade, a gente estaria até hoje com charretes andando pela rua, com tocadores de charretes pelas ruas. E a política lida com os efeitos colaterais da destruição criativa. Ou seja, a maneira como a gente trata a destruição criativa, que endereça literalmente a produtividade, é a política. Então, a gente vê aí MST, PT e outros partidos de esquerda atacando diuturnamente o agronegócio. Cara, o agronegócio é o que tem sustentado esse país há décadas. Há décadas. Se não fosse o agronegócio, a gente estava numa situação calamitosa, de país literalmente do submundo. Então, a política lida com os efeitos colaterais da destruição criativa. O primeiro é uma questão econômica técnica, produtividade. O segundo é uma questão econômica que também toca alguns problemas mais profundos da filosofia social. E o terceiro nos leva para longe do mundo dos gráficos, minha praia, e números, ao mundo da política prática. Qualquer um que se considere, qualquer um que considere a história econômica como uma história sem relação com a política, está lendo o livro errado. Ou seja, eu me cansei de ver comentários aqui no meu chat do meu YouTube e também em outras redes sociais dizendo que eu sou um excelente grafista, mas que eu não entendo nada de política. Nada de política. Apesar de tudo que eu sei não é tirado de borra de café, nem dos búzios, tudo é baseado em livros escritos pelos melhores autores como esse que eu estou em mãos, eu me formei, eu tenho mais horas de desafio alguém dizer que tem mais horas de curso universitário, mestrado, etc., em economia do que eu tenho de livros dessa área lidos. Mas, de qualquer maneira, me falta, então, me falta o quê? Falta o crachá, falta a carteirada para falar de política e o impacto dela na economia. Então, eu resolvi convidar simplesmente duas pessoas formidáveis, dois economistas, que eu tenho um alinhamento muito próximo com a maneira como eles pensam, porque a economia é uma ciência social, é uma ciência que... Não é uma ciência econômica, apesar de muita gente achar, porque envolve números, o pessoal acha que é uma ciência exata, ciência econômica não, é uma ciência exata, como matemática, não é, é uma ciência social e interpretativa em muitos casos. Então, eu trouxe dois economistas que têm participação em três mídias que eu sou fã de carteirinha, estou falando da BMC News, que, inclusive, hoje eu tenho a minha entrevista semanal, estou falando da Brasil Paralelo e estou falando da revista Oeste. Três bastiões da nossa liberdade de expressão, de pensamento e também de uma visão, na minha opinião, uma visão correta do mundo, porque é a visão que venceu. Contrafatos não argumento, comunismo foi para a lata de lixo da história, comunismo foi para a lata de lixo da história e parece que o Brasil está sendo essa lata de lixo, então a gente não sofre de complexo de vira-latas como disse o presidente Lula, a gente virou a própria latrina da esquerda onde a gente está reprisando as piores práticas que já fracassaram ao redor do planeta, só que ao invés de eu tentar convencê-los disso e mostrar o impacto disso no nosso país como nação, na nossa economia e também no dia a dia dos nossos investimentos, eu trouxe dois especialistas para compartilharem suas visões semanalmente conosco. Vou pedir para o Lucas botar eles aqui na tela, um já está na área, Van Dicke, Van Dicke, todo mundo conhece, nossa, até deixa eu me arrumar aqui na cadeira que eu fico empolgado na frente desse homem aqui. Eu, cara, Van Dicke, eu sou um fã dele, eu falava sempre para a Paula, a Paula me passou contato dele, acho que há um ano atrás, e eu parava tudo que eu estava fazendo aqui, parava de operar para ouvir o Van Dicke, porque era quase que uma epifania, porque eu via tanto Faria Lime falando tanta abobrinha, tanta besteira, e aí vinha o Van Dicke e botava a ordem na caça, então ele falava o que eu estava enxergando e é o que está acontecendo, por exemplo, China, China, eu estou falando da China, que é um castelo de carta desabando, eu estou falando há uns 2, 3 anos, e a China perdeu nesse último mês uma figura que já durava desde 2008, um triângulo simétrico, ele perdeu para baixo, fez para o Beck, 2008 para cá, estamos falando de 16 anos, demorou 16 anos para a China perder um triângulo simétrico e começar a ir para o abismo, China, vai ser a maior economia do mundo, eu falei, não vai, porque não consigo imaginar um país sendo a maior economia do mundo sem liberdade, com ditadura, isso não faz sentido, sem a população com confiança para consumir, e a classe média chinesa, que a classe era miserável e agora virou classe média, hoje quer mais do que apenas comprar produtos, ela quer liberdade, quer liberdade de investimento, liberdade de ir e vir, de pensar, então a China está aí, minério de ferro caindo agora 3,61%, ontem caiu 4,5%, quer dizer, em dois dias minério de ferro caindo 8%, nós somos um país que exportamos principalmente commodities, petróleo e minério de ferro, a Vale tem um peso de 12% do índice, junto com Petrobras é um quarto do peso do IBOV, e aí a gente fica dependendo de países importadores de petróleo, e de minério de ferro para a nossa bolsa subir, e o pessoal achando que não, a China, sul global, etc, então está aí um cara que eu admiro para cacete e que com certeza vai falar de uma maneira muito mais polida do que eu, muito mais inteligente do que eu, eu não tenho esse apelido ogro à toa, porque eu falo de uma maneira muito coloquial, ele não, ele vai falar de uma maneira que eu espero que convençam vocês para o bem dos seus investimentos a terem uma visão política alinhada com seus interesses, não com o interesse de políticos corruptos, alinhada com seus interesses de aposentadoria, de investimentos, de vida, de cidadania, tá bom? Então, sem mais demoras, Van Dijk vai se apresentar, pô, eu acho que ele dispensa apresentação, mas ele vai se apresentar, falar um pouquinho sobre a carreira dele, e aí a gente vai começar esse bate-papo aí sobre, inclusive, sobre o que está acontecendo aí no X, no STF, em Brasília, arcabouço fiscal, dívida pública, etc. Van Dijk, o microfone é 100% do meu, cara. Bom dia, André, bom dia a todos, é um parazer enorme estar aqui, me sinto lisonjeado demais de ter sido convidado pelo ogro de Wall Street para estar aqui com vocês, grande respeito por esse homem, pelo que ele faz, pela capacidade de síntese e do coloquialismo com que ele conversa com o mercado. Acho que a gente precisa de muito desse tipo de abertura e facilidade. Investir não é fácil, mas ele se torna mais difícil se a gente falar muito em jargão, e a gente se considera burro, incompetente, se é sempre aquele jargão tradicional que acaba levando a gente para casas de investimento que levam um pedaço grande da nossa grana, apesar de eu ter as minhas e confiar neles. Eu sou o Vandique Silveira, eu sou economista de formação, eu fui presidente do IBMEC, estive lá, trabalhei com o Paulo Guedes, foi meu chefe, um grande orgulho, trabalhei com o Claudio Haddad depois, tenho uma profunda admiração pelo Claudio Haddad, o que ele está fazendo para a educação no Brasil com o INSPER, trabalhei na Duke CE, em Londres, União Europeia, África e Ásia, como Head de Estratégia, fui fundador e presidente da Cooper Learning Alliance, uma empresa do grupo Financial Times focado em educação corporativa, espécie de empresa de consultoria barra educação corporativa para as grandes empresas globais, superinteressante esse projeto e hoje, eu passei 27 anos da minha vida entre idas e vindas, dos meus 51, eu passei 27 anos fora do Brasil, entre várias idas e vindas, então eu vejo o Brasil mais ou menos assim como laboratório, como economista, todas essas idas e vindas, as mudanças e o que acontece de bom e de ruim e com isso eu tenho essa grande oportunidade também de ser comentarista, analista de economia, e política na BMC News, canal fantástico para quem não conhece, tanto o canal 579 da Vivo, 563 da Claro ou no YouTube, acho muito importante que vocês tenham um acesso a canais, a plataformas que são isentas de autocensura e que não comunguem com ideias que são parasitas da economia e do nosso país. A mídia do Brasil e da maior parte do mundo é podre, é associada com a esquerda global e é o que eu chamo da socialista, a internacional socialista, travestida através do mundo woke, do pensamento woke, do pensamento ambientalista, do pensamento das políticas identitárias, que são o câncer desse mundo, que proíbem as pessoas de pensar livremente. Com isso, essa minha apresentação é um prazer gigante estar aqui, eu também sou um dos fundadores, eu trabalho com a Maitá Digital, Maitá Digital é uma empresa de uma edtech focada no EJA e no ENSEJA, ensino de jovens e jovens adultos, pessoas acima de 18 anos de idade, até são 90 milhões de brasileiros que não têm ensino médio completo, 53% da população não tem ensino médio completo, um dos maiores problemas, um dos maiores tendões de Aquiles que o Brasil tem é a produtividade, nossa produtividade real do trabalho não cresce desde o final da década de 60, e nós continuamos perdendo a possibilidade porque a educação no Brasil é péssima, talvez seja o pior sistema de educação público do mundo e com isso a gente gasta muito e faz muito pouco. Então, com essa, eu sou um dos fundadores da Maitá Digital que traz educação para pessoas humildes na linguagem que faz sentido através do telefone celular e a gente trabalha com as maiores empresas empregadoras e também igrejas de todas as, todos os viéses de evangélicos a católicos, etc., para que a gente possa educar a população adulta brasileira num país num país que a gente começou a ficar velho. Se a gente não educar quem está vivo, a gente vai precisar de bala de fuzil. Bom, Vandica, comentando, antes de apresentar o Bruno, que já está aqui com a gente, complementando o que você falou de educação, a gente está entre os países que mais investem em educação em termos de percentual do PIB, país que mais investem em educação em termos de percentual do PIB e somos obrigados a continuar crescendo esse investimento e, no final, como você mesmo disse há pouco tempo na BMC, educação é um investimento no lado social, mas a gente sabe que educação e saúde é despesa, ponto final. Está no meu orçamento aqui a conta de escola das crianças de universidade e de plano de saúde, 12 mil de plano de saúde e, puta, só meu filho 15 mil por mês na faculdade de medicina. Então, isso aqui é despesa para mim. mas é um investimento que eu estou fazendo na vida deles. Mas, para o bottom line, para a economia, é despesa e a gente está gastando mal. A Coreia do Sul, há 50 anos atrás, ela era mais pobre que a Coreia do Norte. Vejam só o que se transformou a Coreia do Sul com a educação levada a sério. Então, isso aí é a questão da política, é o impacto da política, a maneira como a política mexe com a vida de todos nós. Então, só queria fazer esse complemento por conta do comentário sobre educação e aqui a gente espera agora trazer um pouco de educação, um pouco de mais alto nível. Obrigado pelas palavras do coloquialismo, sempre tive um pouco de trauma desse meu jeito flamenguista, mulambento de falar, tijucano, mas de repente é a maneira de eu conseguir falar com as pessoas mais simples também, que vieram de um patamar mais simples como eu e querem se desenvolver. Talvez seja uma, isso gere uma empatia, mas é legal ter pessoas do seu naipe e do Bruno, que eu vou agora apresentar, para conversar com vocês e trazer mais dados, mais conhecimento, que eu fico ouvindo vocês falando, muitas vezes eu pego uma caderneta para anotar dados que vocês trazem para poder ilustrar as coisas que eu falo também com relação à produtividade, com relação a dados de economia, dados de PIB, dados de endividamento, porque às vezes eu falo, 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 mas, puta, às vezes é um numerozinho que você joga na tela, cara, que vale por mil palavras, né, tipo, a gente está indo para, temos um ano e meio de governo, a gente vai crescer em 10% o endividamento do PIB, endividamento em relação ao PIB, vamos bater aí os 82% até o final do ano, e ano que vem a coisa parece que vai, desculpa o termo, descaralhar para baixo, ou para cima, no caso, essa explosão de gastos, então, para quem tem um canal de investimentos, isso é obrigatório mostrar para vocês, não se trata de ideologia, se trata de mostrar fatos e ajudar vocês que nos acompanham a proteger seus investimentos, de novo, gente, o dinheiro que vocês investem na Bolsa, eu tenho uma visão muito particular sobre isso, não é de vocês, é da família de vocês, é da esposa, do marido, dos filhos, talvez dos netos de vocês, então, vocês não podem tomar decisões pensando só em vocês ou na sua ideologia, isso está levando vocês para o buraco, e o que é triste é que leva a família inteira para o buraco, famílias são dissolvidas por conta de discursos de Faria e Leimers que não querem mostrar real, talvez por conflito de interesse, se eles falarem muito mal do governo ou da economia ou coisa que o Vale, vai assustar e o pessoal vai tirar dinheiro desses fundos, eles não querem, é óbvio, então, a gente, o Bruno e o Van Dijk, assim como eu, a gente não tem rabo preso, a gente fala que tem que ser dito, né, e a Paula, graças a Deus, nos dá total liberdade de falar isso na BMC, quantas vezes eu pedi desculpa na BMC por ter sido pessimista com relação à visão do Brasil, mas, graças a Deus, tinha o Van Dijk no dia seguinte para confirmar, tinha o professor Dumas no outro dia para confirmar, e agora tem o Bruno musa para confirmar, ou seja, eu não estou sozinho falando isso, porque às vezes eu me senti, não é possível, eu não sou gênio, eu não sou melhor do que ninguém, ninguém está vendo isso que eu estou vendo? Aqui, senhores, vocês têm dois grandes economistas que estão vendo o que eu sempre vi e vão explicar para vocês melhor do que eu esse cenário que a gente vive, que a luz no fim do túnel simplesmente não existe, e se a gente vir alguma coisa, é um trem vindo, um trem bala, um trem bala que eles prometeram construir e até hoje não entregaram. Então é isso, agora com vocês vou apresentar o Bruno, o Bruno também entrou para o time BMC há pouco tempo, eu já tinha visto ele no Brasil Paralelo, mas comecei a acompanhar mais de perto depois que ele entrou na BMC, já virei fã, no mesmo dia eu falei com a Paula durante a entrevista ao vivo, não sei se vocês ouvem enquanto a gente está falando, está lá a Paula, tec, 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 no teclado, falando no WhatsApp com os convidados, e aí eu falei, Paula, caraca, me passa o contato do Bruno, etc., e falei com o Bruno, falei com o Vandir, convidei eles para a gente fazer essa apresentação semanal para vocês sobre geopolítica, política doméstica, política dos países que são relevantes para a gente, como na China, na Europa, nos Estados Unidos, e obviamente o impacto disso em macroeconomia que vai afetar os nossos investimentos. então vou deixar agora o Bruno se apresentar e já adiantando, ele participa da BMC com a gente e também Brasil Paralelo e Revisto Ept, então ele é o que eu chamo de Trips Coroa, está nos três melhores canais para quem quer ter informação de qualidade hoje em dia no Brasil. Bom, vamos lá, bom dia, gente. Primeiro, obrigado, é um prazer a gente começar esse programa aqui todas as terças-feiras, me perdoe, eu deixei minha filha na escola, vim correndo para cá, eu tinha na cabeça que ia ser às nove, mas é coisas do ao vivo e do primeiro dia, então perdoe a todo mundo aí. Bom, vamos lá, eu acho que vai ser incrível todas as nossas terças-feiras aqui porque justamente a gente gosta de mostrar como nós vemos economia com dados, fatos e números e eu acho que estamos todos sempre abertos a mudar de opinião quando são apresentados dados, fatos e números e não apenas uma rebeldia sem causa ou de repente uma defesa de uma ideia sem qualquer embasamento mais técnico, rigoroso. Então é bem o que o André estava falando de não estar sozinho, às vezes eu, ontem eu fui almoçar com um gestor de uma grande gestora aqui, já vou fazer minha apresentação rápida e a gente estava falando sobre isso, o que aconteceram com os verdadeiros gestores que tem um histórico gigantesco no Brasil em relação à gestão de patrimônio. Vamos lembrar, por exemplo, o André Jakursky da JGP que é um grande nome da gestão brasileira e ele falou que prefere, mesmo sendo socialista e comunista, prefere a Kamala ao Trump. Então, onde foi que essas pessoas se perderam com o óbvio? Porque aqui, vamos lá, não tem, na minha concepção não é opinião. se ele próprio coloca uma como defensora de ideias socialistas e comunistas e ele fala que isso leva ao estrago econômico, como é que ele defende essas pessoas? Ou como é que ele diz que é melhor em detrimento ao outro? Então, me parece um tanto quanto bizarro. A gente vê outro também, me desculpe, eu sou um tanto quanto sincero, eu não tenho problemas em dar nomes, porque, de novo, são opiniões pessoais e não críticas às pessoas ou à sua atuação profissional. Luiz Stuhlberg é mais volátil que a ação da Petrobras, num dia fala que está comprado, no outro que está vendido. Um dia fala que os filhos apoiaram esse governo, que são as pessoas de Pinheiros, como ele mesmo falou, e no outro ele mete uma crítica, como foi esse final de semana, falando que as contas públicas estão indo para o buraco como de fato estão. Então, eu prefiro ter uma opinião concreta. Meu pai sempre me ensinou desde pequeno a falar não fique em cima do muro, eu prefiro saber quem você é para que eu possa lidar com você. E isso vai um pouco nessa linha do que nós estamos vivendo no Brasil hoje, em que você não pode se posicionar se você for contra o status quo e contra o establishment. Então, estamos aqui para nos posicionarmos. Bom, dito isso, eu sou economista de formação, eu estou há 19 anos no mercado financeiro, eu estava pensando hoje de manhã que talvez se somarmos os anos de nós três aqui no mercado dá quase um século, estamos ficando bem velhos mesmo. Bom, eu sou pós-graduado em mercado de capitais pela Universidade Autônoma de Barcelona, em 2004, tenho uma relação direta com a Espanha, onde eu participo ativamente também do debate econômico e político por lá, assim como aqui no Brasil, porque minha mãe nasceu na Espanha. Então, eu mantenho o idioma em casa, a gente mantém, inclusive meus pais estão lá agora, a gente mantém uma relação direta, já morei alguns anos, daqui dois anos a gente tem um plano de ir para lá de novo com a minha família, com meus filhos pequenos agora. Então, basicamente, é isso, pessoal. Eu estou há 19 anos com uma empresa própria, a gente vendeu 49% da empresa, que é a Aquavera Investimentos, para o BTG em maio de 2021, e a partir dali eu comecei a aprofundar num tema que é o que me chama mais atenção agora, que é o lado educacional. Então, minha atividade principal ainda é ajudar os meus clientes na PF, na PJ, pessoa física e jurídica, com o cuidado do patrimônio deles, desde os investimentos até câmbio, estruturação de dívida, estruturação de instrumentos de levantamento de capital através do mercado financeiro, enfim, só que eu ganhei uma paixão extra que é essa parte educacional pela parte macroeconômica e educação financeira. Eu tenho um projeto que já é real, coloquei em alguns colégios aqui em São Paulo e fora também, um curso de educação financeira extracurricular para pessoas do ensino médio, nosso antigo colegial. Enfim, tenho meus canais aqui, o meu canal do YouTube, que é o meu principal, e eu faço também parte da equipe da Revista Oeste, da Brasil Paralelo, em vários projetos pontuais, estive na Venezuela, em Cuba, Argentina com eles, eu, Salvador, estive solo, que eu vou subir meu documentário agora no meu canal, acho que daqui uma, duas semanas está pronto, já o dia é o Salvador, e estarei nos Estados Unidos também cobrindo as eleições agora em Washington, enfim. Então, eu tenho essa parte educacional que eu quero que se torne a atividade número um, e aqui recebi o convite, fiquei honrado por esses dois gigantes do mercado financeiro e da educação para que a gente possa tentar disseminar um pouco mais daquilo que nós verdadeiramente acreditamos, dados, fatos e números, para não parecer um adolescente, um rebelde sem causa, sustentando o óbvio, que o Brasil está indo para o buraco e muito mais rápido do que a gente imaginava. Valeu, valeu, Bruno. Galera, eu até comentei com vocês o nome que a gente deu para esse projeto nosso, que foi, a gente sugeriu vários nomes no WhatsApp entre nós nas últimas semanas, mas o primeiro nome que tinha vindo à minha cabeça logo no início, eu comentei com vocês ontem aqui no Morning Call, era chamar esse projeto de Berlim 89 e por enquanto não surgiu nenhum outro nome no local, no lugar, mas fica o convite então todas as terças-feiras para vocês participarem aqui do bate-papo Berlim 89, para quem tem um mínimo de conhecimento histórico, Berlim 89 foi o ano que caiu o muro de Berlim, e eu sei que é clichê já, mas a pergunta que fica, a gente deixa sempre, é por que que os comunistas cercaram a Berlim capitalista para evitar a fuga dos belinenses que estavam ao redor para dentro do mundo capitalista, por que será? por que será que a União Soviética que eu acho que é o junto com o Brasil, mas eu acho que a União Soviética até bem mais do que a gente, é o país que tem dentro do seu território, praticamente é um país continental, mesmo agora a Federação Russa, por que a União Soviética com tantas riquezas, com autossuficiência alimentar e energética passava tanta fome, as pessoas viviam tão mal, por que que as pessoas queriam fugir da Berlim Oriental para Berlim Ocidental a ponto de ter que se fazer um muro, por que que os cubanos querem fugir para Flórida, por que que os venezuelanos estão fugindo para o Brasil, para a Colômbia, contra fatos não há argumentos, galera, então eu sugeri esse nome Berlim 89 e ontem comentei com vocês com a censura do X, que eu acho que é um bom tema para a gente conversar hoje, eu acho que a gente não é nem hoje o nome deveria ser nem Berlim 89 mas Berlim 61 porque a gente está construindo um muro aqui a ideia era que aqui o muro não caiu ainda aqui a gente está vivendo numa época que o comunismo o esquerdismo parece ser a solução para a humanidade o progressismo é a solução para a sociedade tudo que a gente experimentou vivenciou nos últimos 2.000, 2.500 anos não sai para nada temos começado do zero tudo com utopias que são lindas no papel e a gente está na minha cabeça eu estava em 89 ainda o muro não caiu mas é pior esse final de semana a gente está levantando o muro estamos em Berlim 61 galera é pior ainda pior ainda né então eu queria aproveitando o gancho aproveitar a frase do Bill Ackman de que o Brasil vai ser um país em pouco tempo ininvestível e eu concordo né não é por conta do Musk por conta da por conta da meu Deus da Starlink que está tendo os ativos bloqueados eu acho que é justamente por um cenário ficando explícito de ditadura a gente está vendo aí junto não importa eu vejo até alguns constitucionalistas defendendo né a questão aí da tirada do ar do X etc porque o Musk não obedeceu uma regra e tem que seguir regras enfim a gente pode botar passos antes para dizer que essa essa lei essa regra é ilegal mas enfim é contrafato no argumento a gente bota aquele mapa que tem lá Coreia do Norte Irã Venezuela Rússia China Maia Mar Itucumenistão e o Brasil no meio tudo o resto pede sentido toda a discussão fica inócua não faz nenhum sentido quando a gente está no meio desses países né o tal do sul global cristão que a China quer construir ou seja a gente está se aliando aos perdedores eu acho que quando o Bill Acman fala disso que ele vai ser ininvestível não é especificamente só por causa da censura é porque a censura é mais um dominó que segue caindo desde que vem caindo já há três anos né desde que tiraram um prisioneiro condenado por nove juízes da cadeia por uma questão técnica e acenderam esse cara né como se fosse um líder supremo a presidência do país é um cara que disse o Frei Beto né que compartilhou isso numa entrevista no dia seguinte da eleição que esse terceiro mandato era a última chance que ele tinha de fazer a revolução isso não era palavras do Frei Beto eram palavras do Lula para o Frei Beto que revolução é essa né que revolução é essa acho que não é transformar o Brasil na primeira maior economia do mundo acho que deve ser a gente ir descendo cada vez mais degraus rumo à insignificância política geopolítica econômica social então eu queria estimular o debate aí hoje né para o Van Dicke e para o Bruno em cima do que o o Bioacoma falou nós vamos virar um país ininvestível André pode começar André é o seguinte eu acho que eu voltei para o Brasil quatro vezes eu sou cidadão italiano cresci nos Estados Unidos eu eu tenho alternativas né e e eu continuo acreditando apesar de ter fases de muita raiva né de dizer que vou jogar a toalha e ir embora de novo mas eu acredito que o Brasil é um país que dá para investir sim e quando a gente entende a dinâmica política né isso é uma coisa que eu aprendi com alguns professores meus que sempre me contaram que a economia ela vive dentro de um arcabouço político a economia ela não tem espaço sozinha e ela consegue ela deve se adaptar as possibilidades que esse arcabouço nos propicia então eu vejo que inclusive até na Universidade Stanford tem uma disciplina no MBA que é estratégia no ambiente de não mercado né non market strategy que leva em consideração muita política ciência política eu fiz esse curso achei muito interessante muito interessante e ele deve ser explorado inclusive tem até um um curso de PHD dentro da escola de negócio que chama PHD em political economics né que é muito parecido com o PHD que eu fiz eu fiz um PHD em ciência política e economia matemática mas é é muito interessante a gente olhar isso pelo seguinte porque existem oportunidades gigantescas no Brasil o Brasil é um país que está cheio de oportunidades que devem ser mineradas do mesmo jeito que a gente peneira para encontrar ouro a gente deve encontrar essas oportunidades no Brasil eu vou dizer para vocês eu morei em sete países trabalhei em mais de 70 países e por incrível que pareça o lugar que eu mais ganhei dinheiro foi o Brasil então tem essa oportunidade escondida está certo que o Brasil não é fácil né é um é é uma mordida muito difícil de ser deglutida é essa que é o problema do Brasil agora a grande virtude do Brasil é que as instituições elas por mais capturadas que elas possam ser elas ainda funcionam mais ou menos né porque todas as vezes que a gente tem uma chance de algo muito rompedor né uma ruptura de fato existe alguém que fala veja lá a diferença do Brasil para um país como Venezuela para um país como Argentina e outros países que estão caindo nessa é que o Brasil tem empresários e tem banqueiros e um país em que o governo toma 40% do PIB ele ele intermedia isso ele precisa ser financiado preciso ter uma ideia a gente tem um déficit nominal hoje de 10% do PIB um pouquinho acima de 10% do PIB e nós estamos caminhando segundo as minhas projeções para o final do ano que vem a gente chegar a 13% do PIB um país que tem um déficit nominal dessa magnitude que esse ano vai pagar 860 bilhões de reais 7.6% do PIB em juro se o mercado parar de financiar essa brincadeira o país quebra então se o governo fosse um governo que soubesse viver com uma quantidade muito precária de serviços da população e se mantivesse eleito sem Bolsa Família por exemplo eu diria que nós estamos caminhando para nos tornar Cuba mas o governo é viciado em dinheiro e esse anabolizante que ele recebe o tempo inteiro para fazer as benesses tanto benesses para empresários famosos empresários gato gordos que vocês escutam eu falar o tempo inteiro senhoras e senhores nós temos esse ano serão mais 660 bilhões de reais em renúncia fiscal nunca foi feito na história desse país um único estudo para mensurar o efeito positivo negativo ou neutro em geração de empregos renda desses 670 bilhões de reais quer dizer sem que haja um mercado financeiro pujante o Brasil tem um dos mais pujantes mercado financeiro mercado de capitais eu diria apesar de ser pequeno e líquido poucas pessoas operam poucas organizações indivíduos mas ele é muito relevante porque sem esse mercado não existiria o governo não seria capaz de continuar oferecendo essa cesta de serviços que ele oferece inclusive de transferência de renda não se enganem não é através de impostos que o governo está fazendo transferência de renda também impostos mas grande parte desse déficit que não para de crescer que vai bater 83% do PIB no final do ano que vem se tudo der certo pode dar muito errado 83% nós temos uma situação que a transferência de renda acontece via mercado então no momento que o mercado cobrar uma dose muito forte e que ficar inviável para o governo e também é inviável o governo convencer o congresso de aumentar impostos principalmente sobre empresas porque são muito bem organizadas politicamente os famosos lobbies aí o Brasil o governo seria chutado para fora nós teríamos sangue nas ruas e não tem isso porque o Brasil ainda tem empresários em diversos setores e tem um mercado financeiro pujante então com isso eu deixo essa visão de que o Brasil eu gosto muito do Acme mas eu não concordo com ele que o Brasil é inevistível no entanto esses ataques constantes principalmente a liberdade de expressão uma tentativa de fazer um um expurbo de orientações liberais e ou conservadoras gera grandes dificuldades para ganhar dinheiro no Brasil Bruno é com você agora bom vamos lá quem sou eu para discordar do Van Dijk com essa toda essa história com experiência eu também eu morei em alguns países alguns anos e assim como ele sempre voltei ao Brasil por vontade estou daqui como eu falei daqui dois anos indo novamente para finalizar o meu mestrado de escola austríaca com o Jesus Huerta de Soto em Madrid e o plano inicial é voltar mas eu vou concordar em grande parte com ele mas ao mesmo tempo discordar em alguns pontos e vou me aprofundar um pouco aqui no por que discordar de novo com todo o respeito e todo o aprendizado que eu tenho que ter a ele que tem muito mais experiência do que eu eu acho o seguinte eu concordo com ele que onde eu concordo no ponto que é investível que aí eu estaria discordando do Bill Ekman eu acho que a gente tem que separar aqui estamos falando de investir e encontrar ativos que rentabilizem o nosso capital ou estamos falando em ativos que nós podemos investir sei lá para 20 e 30 anos com medo de que as regras mudem no meio do jogo eu Bruno eu tenho bolsa brasileira eu tenho NTNB na minha carteira então eu estou ajudando a financiar o que pode parecer um contrassenso ajudando a financiar esse governo corrupto por natureza mas estamos olhando aqui separando a parte emocional da parte racional que é o que eu falo para os membros aqui do meu canal do YouTube separar o emocional do racional vamos lá o racional tem taxa interessante acima de PCA mais 6 ativo brasileiro sei lá Itaú Itaúsa Bradesco ativos que na minha opinião não vão quebrar e que podem proporcionar um retorno interessante que tem hoje um preço sendo negociado no mercado abaixo de repente dos pares emergentes isso para mim pode parecer oportunidade e é tanto que eu aloco uma parte do meu capital nesses ativos o que eu gostaria de separar aqui é que eu acho que é onde o Bill Ekman veio falando quando você entra no investimento sei lá numa outorga numa licitação num investimento de longuíssimo prazo e você vê o STF mudando as regras no meio do jogo em que você passa a ter que pagar impostos retroativos por determinado investimento que você fez que não estava prevista inicialmente essas regras isso começa a transformar um pouco essa dinâmica de investimento você deve ter analisado também o balanço de pagamentos que saiu há duas semanas atrás e um dos pontos importantes dentro do balanço de pagamentos na conta corrente o déficit em conta corrente que a gente viu é que o investimento estrangeiro direto agora chama IDP investimento direto no país ele apesar de ter tido um crescimento de 20% de 2023 pra 2024 no ano passado de 2022 pra 2023 tinha tido uma crescita de 40% então por mais que os investimentos cresceram eles caíram na magnitude que caíram frente a 2023 então eu acho que é nesse patamar que a gente começa a ver ainda tem demanda suficiente pra financiar as dívidas brasileiras como o Van Dijk muito bem falou e o governo é viciado nisso e precisa disso pra fechar as suas contas eu fiquei até feliz ontem que um cara que eu gosto muito o deputado Gustavo Gair utilizou o meu vídeo pra mostrar pra falar um vídeo dele sobre o déficit fiscal que foi apresentado em julho e mencionado pelo Van Dijk aqui o déficit nominal foi de 1,127 trilhão que dá mais de 10% do PIB é o recorde histórico foi o pior mês de julho da série histórica iniciada em 2002 e o pior déficit nominal da história brasileira tudo isso é inflacionário por natureza então meu ponto é ainda há uma demanda grande pra título brasileiro pra financiar a dívida pública e os gastos correntes brasileiros só que a depender dessa magnitude como o próprio Van Dijk falou também que o Brasil pode chegar a 83% da dívida PIB que está hoje em 76 só nesse ano cresceu 4,1 pontos percentuais isso mostra que a dinâmica do endividamento brasileiro não para de crescer então hoje ainda tem essa demanda hoje ainda é investível mas ele começa a acender a luz amarela se as regras continuarem mudando no meio do jogo o capital precisa de regras e previsibilidade jurídica institucional se nós não tivermos ou apresentarmos essa mínima previsibilidade para o investidor que convenhamos gente o nosso mercado por mais que tenha crescido muito frente ao que era nos anteriores ainda somos um bebê frente ao mercado americano o mercado de capital de título privado que em 2015 basicamente era nulo hoje é um mercado muito mais pujante mas os americanos e me corrija se eu estiver falando errado direcionam sei lá um 2% do capital que ele tem disponível no fundo dele que para nós é uma montanha de dinheiro e para eles não é absolutamente nada eles apertam um botão para trazer para cá para ganhar tecnicamente esse preço ou muitas vezes o carry trade ele pode apertar um botão e retirar esse dinheiro da mesma forma que não faz cócega nos trilhões que tem sob gestão nos Estados Unidos e em outros países então meu ponto aqui é concordo com o Van Dijk hoje ainda é um país investível há títulos públicos pagando 6% de juros real há apesar da inflação na minha opinião inflação na rua inflação real não é o que o IPCA mostra mas de qualquer maneira não estou falando que tem uma manipulação do IPCA a dinâmica da metodologia como ele é não reflete a realidade especialmente das pessoas mais pobres que consomem uma grande parte em alimentação que dentro da pirâmide ali de necessidades básicas de Maslow alimentação é uma das principais coisas que nós precisamos para viver então apesar de ter ativos com 6% de juros real a gente caminha se continuarmos nessa ditadura que estamos vivendo em mudanças de regras e penalizando digamos a Starlink porque tem um sócio em comum com o X que uma ordem ilegal ele quer censurar o X e penaliza uma outra PJ que tem outros investidores como o Google que tem 7,5% do ativo como a família Johnson que é uma das maiores bilionárias dos Estados Unidos que tem um percentual importante da empresa como o fundo Fidelity que é uma das maiores gestoras do mundo tem trilhões sob gestão também tem um percentual da Starlink ou seja fora todas as 250, 300 mil pessoas brasileiros que estão sendo penalizados por uma ordem ilegal inicial do X tudo isso transforma o ambiente de negócios um ambiente completamente difícil de você trazer os seus montantes grandes de investimento com medo que você possa ter ou com fisco ou mudado a tua regra no meio do jogo então você começa a olhar será que o México é interessante será que sei lá a Indonésia será que a Índia que está mais cara a Bolsa Brasileira que é aqui mas enfim ou será mesmo que os Estados Unidos com taxa de juros mais alta agora então para finalizar e não me tornar repetitivo concordo plenamente que ainda é investível e ainda há demanda concordo também que o Centrão que é fisiológico não quer que o Brasil se torne uma Venezuela ele sabe que é ruim para todo mundo eu estive lá produzindo documentário com a Brasil Paralelo estive em Cuba também vendo a desgraça que é não acho que eles queiram isso então veja que eles passam algumas regras e vetam outras é um eterno jogo em que nós somos cidadãos trabalhadores de bem eternos bichinhos manipulados desse sistema carcomido e apodrecido por dentro ainda é e não acho que o Centrão que manda no Brasil permita esse nível de descalabro econômico mas o que eu ouvi na Venezuela toda ditadura começa pelo judiciário eles não acreditavam que chegaria neles e chegou estamos tomando a mesma forma de início que eles tiveram lá atrás acho que vinte e poucos anos depois as pessoas estão mais conscientes canais como os nossos são descentralizados e permitem mais informação às pessoas então acho muito difícil o Brasil chegar no nível que a Venezuela chegou mas acho sim que se o nível de investimento de 2023 para 2024 estrangeiro subiu 20% de 22 para 23 tinha subido 40 o ano que vem pode subir 10 depois pode ficar empatado então pode continuar ainda ter entrada mas a continuar nesse nível de deterioração institucional acende a luz amarela bom ratificando vou ratificar o que ambos falaram com bastante propriedade eu particularmente vou usar da coloquialidade do meu canal voa e vida a gente sempre fala isso então os meus melhores anos na bolsa foram justamente 2008 e 2020 2020 até me gerou algum tipo de sentimento de culpa de eu ganhar dinheiro num momento que milhões de pessoas morreram ao redor do planeta mas é meu trabalho ganhar dinheiro então voa e vida e o fato da gente viver aqui de crises em crises às vezes pequenas crises como a gente viu há dois meses atrás o SP500 all time high todo dia e a gente caindo por conta da metralhadora verborrágica de bosta desculpa o termo que o Lula estava usando todos os dias jogando contra todo esforço do Haddad de tentar arrumar de algum jeito a casa apesar de tentando arrumar pelo lado mais fácil e mais errado que é pelo lado de conseguir receita e não cortar despesa apesar do que talvez ele seja pragmático e saiba que não consegue cortar despesa quando o presidente o chefe dele é um gastão convicto que acha que pode gastar o que quiser que tudo é investimento e que acabou o fiscal não serve para nada então investimento é gasto para ele exatamente então para a gente que é profissional cara o Brasil realmente é perfeito para investir parafraseando o banqueiro suíço do início do século XX os Rothschild é nessas horas que se faz dinheiro mas para isso a gente tem que ter dinheiro em cash em mão cash is king ontem eu comentei com vocês que eu parei o investimento que eu ia fazer há dois anos atrás que era construir uma casa dos meus sonhos com a biblioteca dos meus sonhos porque no dia que eu ia assinar o contrato começou a guerra da Ucrânia eu falei opa cash is king eu não sei o que vai acontecer eu sabia que a guerra durava anos eu falei preciso de ter dinheiro para poder aproveitar as oportunidades eu passei um período de mais de um ano meu dinheiro 100% em renda fixa nunca tinha feito isso na minha vida na verdade eu tive eu lembro que poucas vezes eu tive alguma parcela em renda fixa sempre foi renda variável mas estava estava tão caótico o cenário lá fora e aqui e estava tão fácil ganhar dinheiro na renda fixa que eu botei renda fixa né mas agora por exemplo comentei com vocês Bradesco né que saiu dos dois anos não chegou a dois anos mas dois anos de purgatório dele depois das lambanças com concessão de crédito que geraram o pior trimestre da história do Bradesco em 2021 saiu Bradesco com o papel de um puta investimento para longo prazo então nós temos realmente muitas oportunidades aqui mas para quem é profissional por isso que eu vou até fazer o jabá para os meus amigos o educacional é fundamental galera então sair de ideologia sair de grupinho de WhatsApp que só fala abobrinha e estudem invistam em conhecimento acima de tudo porque isso não tem inflação o governo não rouba não tem censura conhecimento na tua cabeça e use isso para ganhar dinheiro porque as oportunidades vão vir né agora como o Bruno falou o gringo aperta um botão e tira o dinheiro daqui sem dólar em piedade né é o dinheiro de motel que a gente falou é isso a gente viu acontecendo no primeiro semestre inteiro saíram 34 bilhões de reais né no primeiro semestre inteiro né é então a gente depende muito do dinheiro do gringo não tem como por enquanto a gente continua dependendo e ele saindo é a bolsa não consegue ter força para andar sozinha e uma coisa que eu já compartilhei com vocês até em aula e várias vezes aqui eu atualizei a planilha por exemplo é ebob dolarizado tá baixíssimo ebob dolarizado ok fica barato para comprar mas já mostrei para vocês a falácia que isso pode ser eu mostrei isso com Excel é matemática o gringo vem aqui compra bolsa bolsa sobe 10% mas para ele comprar essa bolsa ele precisou transformar os dólares dele em real beleza aí ganhou os 10% da bolsa agora ele quer comprar ele quer sair por algum rido político né vai precisar comprar vender bolsa e comprar dólar o dólar subiu 10% os 10% que ele ganhou ele perdeu porque vai ter que pagar mais caro os dólares de volta para repatriar o dinheiro e eu mostrei isso para vocês há alguns anos atrás ao longo de um ciclo é de um ano e meio que todo mundo eu vi falando em 2021 2022 que a bolsa estava barata em dólar barata em dólar eu falei gente não fala em besteira está barata em dólar mas pode ficar muito mais barata pela visão do gringo e eu mostrava no Excel então qualquer ruído político que suba os juros até porque em termos de intermarket análise subir o juros já sobe o dólar e aí já derruba a bolsa mas porventura a bolsa está barata o gringo botou um pouco de grana aqui porque acha que realmente está barata a commodities vai subir petróleo enfim que não é o caso acabei de comentar para vocês minério de ferro e do petróleo e da China o cara investe nessas blue chips de repente tem um ruído por conta de qualquer besteira que o presidente fala de intervenção na Petrobras ou de jogar para o alto o acaboço fiscal os juros explodem o dólar explodem a bolsa começa a cair e o gringo vende para botar aquele lucro no bolso ele não consegue comprar de volta os dólares que ele trouxe para o Brasil porque o dólar explodiu e aí como é que fica perdeu dinheiro então eu mostrei períodos históricos para vocês que isso aconteceu para mostrar que o gringo vai pensar sempre em dólar quem não faz conta paga para quem faz conta então cuidado esses ruídos e o DI armou puta pivozão de alta falando agora de gráfico de números puta pivozão de alta dólar também galera eu mesmo há duas semanas atrás depois do macro DI do BTG eu saí com a confiança lá dos secretários executivos de que o acaboço fiscal iria ser ia ser cumprido este ano talvez até seja já não estou mais tão seguro assim agora ano que vem esquece ano que vem eu não vejo a mínima chance da gente conseguir controlar as contas públicas e aí o cenário vai ficar bem feio para a gente e aí o lado meu de experiência nesses 22 anos acompanhando governos petistas na hora que a água bate na bunda deles a única maneira que eles sabem fazer para tentar garantir a boquinha de sempre os cargos políticos é o programa social as custas dos impostos de quem paga imposto e gerando inflação que torna esses benefícios completamente inóculos e aí a gente fica correndo atrás do rabo sem encontrar a saída desse círculo vicioso mas estudem e invistam em conhecimento esses dois caras vocês precisam acompanhar eles nas redes sociais os programas deles na BMC Brasil Paralelo na Revista Oeste e tem outros tantos que tem uma linha muito parecida com a nossa de pensar então sai um pouquinho da bolha lá da Faria Lima que sem citar nomes 90% daquele povo ali para mim está com o rabo preso e estão mais preocupados com a taxa de administração deles do que com a taxa de performance então manter os cotistas acreditando que esse governo ainda pode dar certo aí é o pior é a pior decisão que vocês podem ter e acreditar nesse tipo de discurso esse governo por raiz não tem como dar certo não tem não é porque tivemos aquele boom em 2008 2007 2006 das commodities que o próprio gráfico da China mostra isso que a gente vai repetir esse movimento pelo contrário a China está indo de mal a pior e a tendência é piorar seja não sei a Kamala se vencer qual vai ser a política dela mas o Biden já vinha com uma política nesse ponto unísona com a dos republicanos de obviamente de taxar a China carros elétricos baterias e aço por conta do dumping que ela está fazendo uma vez que não tem mais consumo desses produtos dentro da própria China então ela tem que exportar isso então os tempos futuros são bem bem perigosos mas ao mesmo tempo com muitas oportunidades para quem sabe tem que ser feito e nós três vamos estar aqui todas as terças-feiras orientando vocês e tentando já virou clichê mas dar a pílula vermelha para vocês eu não gosto desse clichê eu acho muito muito mal utilizado mas na prática é isso a gente está oferecendo a pílula vermelha para vocês para saberem como navegar nesses tempos turbulentos tá bom? é isso aí eu prometi para eles que eu ia encerrar às 9h30 porque os dois são extremamente ocupados muito mais do que eu e eu não quero atrapalhar a agenda pessoal deles profissional e também daqui a pouquinho eu tenho que estar na BMC às 11h tá bom? de novo eu espero que vocês tenham gostado muito dessa estreia eu confesso que eu não fiz muita divulgação porque me bateu uma coisa que vocês que me acompanham mais tempo já perceberam isso de uns tempos para cá bateu uma síndrome de pânico de sei lá a coisa não dá não dá certo não aparecer gente suficiente e eu falei bom vamos fazer na surdina para ver como é que fica depois a gente faz os cortes divulga e pô eu acho que foi muito legal a participação de vocês a audiência foi espetacular e agora fazendo os cortes e divulgação eu tenho certeza que essa agenda esse programa vai fazer um mega sucesso e vai entrar aí na agenda dos programas mais assistidos no YouTube Brasil no mundo aí das finanças de política etc tá bom? e isso graças a participação desses dois monstros aqui o Bruno e o Van Dijk Bruno amanhã está lá na BMC e o Van Dijk está na quinta-feira segundas e quintas também na BMC não deixem de assisti-los pessoal tudo que eu aprendi foi ouvindo pessoas como eles lendo livros escritos por intelectuais como eles que me trouxeram aonde eu estou hoje então vocês estão com os melhores eu posso afirmar isso tá bom? eu queria agradecer aos dois e deixar os dois então para se despedirem deixar as últimas palavras para vocês e semana que vem às 8h30 8h30 8h35 8h25 enfim no meio do nosso Morning Call Berlim 89 entra no ar novamente Van Dijk quer começar? bom eu vou lá André super obrigado obrigado a todos por nos ouvir nos assistir e participar desse isso é um projeto super relevante e uma das perguntas que a gente postou hoje e que a gente coloca aqui é a ideia se o arcabouço fiscal já era para mim ele nunca foi senhoras e senhores o arcabouço fiscal para funcionar ele precisa ser primeiro crível e segundo execuível um arcabouço fiscal que trabalha apenas com o lado da receita ele por definição técnica ele não é crível nem execuível anteontem o o ministério o ministério da fazenda apresentou um orçamento para o congresso primeira versão dele e nessa versão constam 120 bilhões de reais de receitas extraordinárias se você acredita nisso você acredita no saci pererê na mula sem cabeça tem um negócio a respeito da pontinha que eu não vou falar aqui mas é mais ou menos isso e para vocês terem um nível de comparação até hoje com esse novo arcabouço fiscal com essa grande expectativa de receitas extraordinárias esse ano a gente teve apenas 10 bilhões de reais de receitas extraordinárias quer dizer a probabilidade de multiplicar isso por 12 ano que vem ela é praticamente zero então a minha projeção de déficit primário para o ano que vem é algo em torno de 2% do PIB a minha expectativa é que o novo Banco Central ele não vai ter capacidade de brigar com a ala política do governo eu acho que a gente nunca teve nas mãos na condução do Banco Central alguém tão inexperiente despreparado e mal formado uma formação muito ruim para um presidente do Banco Central e que diversas vezes propagou ideias completamente inócuas construtos puramente intelectuais de intelectuais de segunda linha nos Estados Unidos que é a famosa MMT então com essa ideia de que dívida não é problema se você pode emitir dinheiro a gente sabe para onde vai nos levar eu espero mas eu tenho uma sensação que nós estamos assistindo a um vale a pena ver de novo mas que não vale a pena de algo que aconteceu entre 2014 e 2015 espero que o novo presidente do Banco Central não dê uma tombinada o Tombini infelizmente destruiu a carreira dele hoje ele se encontra no BIS no Bank of International Settlement que praticamente deve ter um amigo dele que fez PHD junto com ele que encontrou esse lugar para ele e botou ele lá porque ele hoje é radioativo espero que nós não tenhamos esse problema no entanto a independência ela é muito questionável da maneira como ela está hoje então com isso eu agradeço vocês desejo uma excelente semana e é uma honra estar aqui com vocês bom primeiro obrigado vou fazer a mesma referência aqui ao arcabouço ou calabouço que o Van Dijk fez eu concordo com ele para mim é natimorto isso eu falo desde sempre e de novo repito não há genialidade nenhuma é uma frase que eu sempre uso em caracterizar como natimorto é matemática a gente está vivendo uma época de relativização da verdade que eu abomino por completo isso e eles querem relativizar inclusive a matemática 2 mais 2 é 4 não adianta você querer enxergar que existe 50 gêneros numa pessoa que só existe 2 e 2 mais 2 também é 4 não adianta você falar que é 5 então ele é 4 e portanto como muito bem o Van Dijk falou o que a gente viu dentro desse projeto de lei orçamentária para 2025 que eu fiz num vídeo que está lá desde ontem no meu canal é que eles estão superestimando as receitas como o Van Dijk falou receita extraordinária prevendo por volta de 120 bi esse ano foi 10 o que eles vão esperar que multiplique por 12 sendo que grande parte dessa multiplicação de 12 depende do Congresso da aprovação do Congresso e o Lira está falando que vai fazer vai impor algum tipo de dificuldade ao mesmo tempo eles estão subestimando as despesas a gente viu que pela regra do Arcabouço que eles mesmos já mudaram essas regras no meio do caminho lembremos que 2024 inicialmente tinha que apresentar um superávit de meio ponto percentual do PIB eles já estão permitindo um déficit de até 28.8 bilhões porque eles mudaram a regra no meio do jogo porque viram que os números são inexecuíveis como em 2025 será também esse mesmo Arcabouço que eles desenharam e mudaram a regra no meio do jogo permite graças a regra dele uma expansão de receita no ano que vem de 142 bi mais ou menos desse 142 bi 132 bi quase 92% já está comprometido com despesas obrigatórias somente a previdência vai crescer 71 bi segundo o próprio orçamento que está subestimando essas despesas então mais uma vez os números mostram a realidade mostra que o que eles apresentaram deverá apresentar mudança novamente no meio do caminho em 2025 mais contenção de despesa ou não respeitar as regras e aí não respeitar as regras volta no primeiro ponto que a gente falou sobre o país se tornar não investível ou diminuir o que está atraindo de capital então de novo não tem genialidade tem matemática pura que é simples de analisar apesar dos números que eles mostram as próprias fontes do governo não sei se já repararam quando você pega um IBGE quando você pega o próprio site do governo central às vezes você vê divergência entre os próprios números apresentados é uma mistura muito louca de tentar apresentar puxar dados concretos mas enfim de qualquer maneira eles são inexequíveis completamente e isso aumenta o percentual da dívida mais endividamento significa maior curva de juros que encarece o crédito a taxa de juros que o governo precisa pagar para atrair capital e tudo isso é inflacionário por natureza veja o pilar central do programa do Milley para conter a inflação é o governo precisa parar de gastar mais do que a recada vemos essas mesmas pessoas que apoiaram esse governo que desenharam a lei de responsabilidade fiscal nos anos 90 tinha também dentre três pressupostos importantes o mais importante ali era responsabilidade fiscal o governo gastar menos do que a recada para ter superávit isso já se perdeu há muito tempo no Brasil nós tivemos dois anos de superávit no meio da pandemia repito o Brasil foi os únicos junto com Singapur e Arábia Saudita os únicos três países no mundo que terminou a dívida menor do que quando começou a pandemia e isso já degringolou novamente então nós temos uma dívida PIB muito acima da média dos países emergentes está na casa dos 66% o Brasil está na casa dos 76,5% mais ou menos a crescer graças às despesas que têm crescido 13,5% o Vandique mandou isso no nosso grupo ontem 13,5% as despesas crescendo em termos reais anualizados enquanto as receitas estão crescendo 9,5% despesa cresce mais que receita sendo que a receita ele está crescendo através de tirar os impostos nossos e das empresas portanto tira a capacidade de investimento e para isso o governo precisa injetar mais dinheiro na economia para estimular o consumo que é a única maneira que eles sabem fazer para que o PIB cresça no curto prazo saíram dados do PIB agora enquanto nós estamos falando aqui PIB forte crescimento forte quando você analisa qualitativamente você vai ver eu vou fazer um um vídeo até baseado numa matéria que o Vandique mandou ontem no nosso grupo mostrando que grande parte desse dinheiro disponível na economia não vem pelo incremento de produtividade vem pelo aumento do governo injetando dinheiro na economia seja com precatórios ou seja com crédito subsidiado o que quer que seja ele injeta dinheiro como se alguém chegasse agora e distribuísse milhões em nossas mãos não contasse que a gente vai ter que pagar isso você vai se sentir rico no curto prazo vai gastar e essa dívida vai crescer como uma bola de neve mas no curtíssimo prazo você vai consumir e isso vai estimular o consumo que estimula o PIB então dito isso gente o mais importante acho que a gente vai fazer toda terça-feira é tentar não que todo mundo tem que concordar com nossos pontos mas estimular a reflexão estimular aquilo que o ser humano tem de mais importante que é a capacidade de pensar e não ficar acreditando em narrativa de UOL de Globo.com que viraram braços estatais do governo sustentados com o nosso dinheiro e que jogam contra aquilo que nós queremos então de novo estímulo a pensar estímulo a raciocinar e pensarmos fora da caixa quanto mais pessoas fizerem isso mais a gente vai bugar o sistema e expurgar essas pessoas que lá estão há décadas comandando esse sistema podre e carcomido então prazer imenso estar com vocês aqui e nos vemos na terça-feira que vem se Deus quiser mais uma vez obrigado pela presença senhores obrigado vocês todos que nos acompanharam até agora 9h41 da manhã e bons trades a todos vocês uma excelente semana e terça-feira nós três estamos de novo aqui na área se cair é pênalti galera esperamos vocês abraços